Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sete Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Sem fim Como um Pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor E as lutas E as lutas E as lutas Tentando me afastar de Ti Fieses Fies, escuridão Fies, escuridão Procuro me seguir Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso me ver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso, eu preciso Distante de Ti, Senhor Não posso me ver Não vale a pena Não vale a pena Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Like o ar que eu venci Lois de Ti Não vale a pena existir E no meu clamor Então vai ficar